Vamos? Vamos embora! Não aguenta mais o leite, vamos? Tchau! De novo! Cafézinho quente! Tchau! De novo! Cafézinho quente! Tchau! Tchau! Boa tardinha, Rafael! Boa tardinha, Rafael! Mano, Rafael! E soca! E soca! E soca! Pode al DOutos, para a skype. Pode alvens para a skype. E soca! 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 café quentinho café quentinho batadinha na panela batadinha na panela panela de fracão